A queda nos preços do petróleo não vai impedir a reforma energética no México e a abertura da extração para a iniciativa privada. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pelo presidente do país, Henrique Penha Nieto, no Fórum Econômico Mundial em Davos. Apesar da queda dos preços do petróleo que vemos hoje, estamos decididos a colocar em prática, no devido tempo, a reforma energética. O preço do petróleo está em cerca de 32 dólares por barril, perto de níveis recordes. Podemos ter baixos preços do petróleo hoje, mas isto não vai parar, limitar ou conter a implementação da reforma energética. O México é, junto com a Venezuela, o principal produtor de petróleo da América Latina.